BUSH BABY WORLD O meu incentivo A surpresa é para ser Feliz Ou assustadora Para chocar Tenho de melhorar E as tuas garras também Oni? O que é que vamos dizer? Oni, é uma palavra Ok, então eu consigo Uma palavra Não vai acontecer E eu não preciso ensaiar Nasci para isto Ok, ok, vamos lá tentar Depois do três Gritamos surpresa Um, dois, três Surpresa! Acho que tu sujeita, Paul Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três